É o seguinte, minha rapaziada, Flamengo vence o Bolívar no Maracanã, tá 2x0, irmão, que jogo de maluco, que jogo complicado, na verdade, que o Flamengo conseguiu complicar, né, o jogo, é impressionante a capacidade que o Flamengo tem de complicar jogos teoricamente fáceis, né, cara. Enfim, cara, grande vitória é o que interessa, né, é abrir a vantagem, porque a gente sabe que, pô, semana que vem tem jogo na altitude e vai ser muito complicado, pouquíssimas equipes vencem o Bolívar na altitude, pouquíssimas, tá, dá pra gente poder contar no dedo quantas equipes brasileiras foram enfrentar o Bolívar e conseguiram vencer o próprio Flamengo, já sofreu com o Bolívar diversas vezes, recentemente, inclusive, então assim, cara, é foda, né, cara. Eu não achei um grande jogo do Flamengo, muitos erros, foi um jogo dominante, obviamente, no Maracanã, mais de 65 mil torcedores, um jogo onde o Flamengo, obviamente, tecnicamente, é superior, então sem altitude o Flamengo vai ser, sim, dominante no jogo, mas você ter a posse de bola não é o suficiente, né, cara, você tem que matar o jogo, né, você tem que girar a faca, entendeu, e foi coisa que o Flamengo não fez, tá, cara, muito erro de passe no meio do campo, com muita qualidade técnica, cara, dela cruz, assim, é, calma, 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 eu vou comentar, é, jogadores individualmente falando, que eu sei que vocês, enfim, querem que eu comente o individual também, mas o coletivo tem que ser destacado, fraco hoje, faltou muito repertório hoje, tá, muito erro de passe, é, cara, faltou acertar o último passe e também passe no meio do campo, né, pra poder quebrar aquela primeira linha de marcação, às vezes o Delacruz roubava uma bola, ou saia jogando, quebrava a primeira linha, depois chegava, porra, na entrada da área e não sabia o que fazer com a bola, tá, o pulgar é a mesma coisa, o arrasca é a mesma coisa, mas, enfim, cara, já vamos comentar um pouco mais sobre isso. E, bom, cara, o Flamengo, então, veio pra jogo com o que tinha de melhor, cara, com o que tinha de melhor pra poder escalar, já que não tinha o Cebolinha, então, veio, teoricamente, 100%, né, cara, com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Delacruz, Arrascaeta, Gerson, Pedro e o Luiz Araújo jogando na esquerda, né, o forte dele é na direita, porque ele é canhoto, né, então, jogando na direita, ele pode abrir, bater pro gol, coisa que ele, enfim, gosta de fazer, é uma característica dele. No segundo tempo, ele foi pra direita, tá, cresceu de rendimento, jogou muita bola o Luiz Araújo, tá, cara, eu acho que, assim, hoje, talvez tenha sido o craque do Flamengo, hoje, foi o craque da partida, jogou muita bola, realmente, assim, pô, indiscutível o que fez o Luiz Araújo. Outro pra se destacar, mais uma vez, eu não canso, tá, eu não canso de vir elogiar Nico Delacruz, eu não canso, tá, é incansável este homem, incansável, corre, se mata os 90 minutos, e não é que ele corre feito um maluco só por correr, tá, só pra dizer que o Alan, por exemplo, o Alan não é preguiçoso, o Alan corre, mas o Alan erra tudo, tá ligado? O Delacruz, mano, é bizarro, é um monstro, cara, o Delacruz, assim, cara, ele é disparado, o jogador que mais apanha no futebol sul-americano, tá, é 90 minutos tomando porrada, juro, não tem viagem perdida com ele, mano, assim, pô, ele não tira o pé de jogada nenhuma, ele não desiste de jogada nenhuma, ele pega a bola, porra, da, enfim, na entrada da área do Flamengo, ele vai fazer a seda de bola, ele entra no meio de dois, três marcadores, sem medo, cara, sem medo, ele não tem medo de jogada nenhuma, tá, e é por isso que ele apanha, que ele, enfim, é, e eu não sei como que ele não se lesiona, tá, assim, claro, recentemente se machucou, mas foi coisa física, né, pô, não é algo tipo, ah, pancada no joelho, torçando tornozelo, sabe, algum adversário machucou ele, porque, mano, o que ele apanha é bizarro, é bizarro e corre os 90 minutos, marca, ataca, é genial o Nico de la Cruz, é bizarro, que jogador assustador, irmão, manda aí um pix dobrado pro River Plate, porque, enfim, que jogador, irmão. Outro passe a destacar, claro, além do gol, Léo Pereira, o Carolina, já vinha fazendo uma grande partida, o gol foi só pra consagrar o grande jogo que ele fez, cara, defensivamente impecável, ok que o Bolívar não causou tanto perigo assim, mas até ajudando na construção ele tava, pra variar, né, que é um zagueiro muito técnico, refinado tecnicamente, então mais um grande jogo do nosso craque Carolina de bola, né. Mais um pra se destacar aqui, Ayrton Lucas, que correu os 90 minutos. A gente costuma falar do Ayrton Lucas que é o seguinte, não tem preguiça, tá, nunca teve preguiça, ele corre, ele é esforçado, ele se mata, às vezes erra tudo, às vezes algumas tomadas de decisões são erradas, defensivamente, às vezes deixa a desejar, hoje foi legal, tá, mais uma vez falando, Bolívar não exigiu muito, mas gostei do jogo do Ayrton Lucas, foi legal, foi interessante, e aí, mano, correu demais também os 90 minutos, uma loucura o que correu o Ayrton Lucas, meu parceiro. E aí, cara, depois, enfim, de uma jogada, assim, espetacular, é, do Dela Cruz, também, do Pedro, pô, que passe pornográfico do Pedro, o Ayrton, enfim, o do Zaraújo foi, e, cara, abriu o placar pro Flamengo, e eu quero até destacar um negócio aqui, mano, se liga, no momento do gol, cara, olha a falta que sofre o Dela Cruz, irmão, cara, se isso aqui não é pra vermelho, eu não sei o que que é, irmão, olha a entrada, mano do céu, velho, eu juro que eu mal comemorei o gol de tão preocupado que eu fiquei com o Dela Cruz, falei, mano, já era, tá, fizemos o gol e perdemos o Dela Cruz, eu tinha certeza disso, só que aí, pô, eu lembrei que esse maluco é um touro, é uma máquina de jogar futebol, é uma máquina física, e o maluco não se lesiona, impressionante, mano, tá ligado? Olha essa entrada que tomou o Dela Cruz, meu parceiro, olha, meu, mano do céu, mano, ele caiu e ficou, falei, rodamos, deu merda, mas aí o Pedro foi e achou um passe, enfim, não posso ficar mostrando aqui o gol, mas é isso, tá ligado? E depois, claro, teve as duas baixas, né, cara, que foi a lesão do Pedro, né, primeiramente, e depois a lesão do Gabriel, cara, assim, foram idênticas, tá, dois lances idênticos, os dois, enfim, duas bolas em profundidade, né, na frente, que os dois foram tentar alcançar, correr, pô, sair de trás do zagueiro, pô, em dois piques, assim, absurdo, e os dois sentiram uma pena, agora vai sobrar pro nosso mano Carlinhos, que entrou bem, tá, entrou bem, cara, o Carlinhos, ele é um Pedro não tão bom, assim, bom jogador, tá, não tô dizendo que o Carlinhos não é bom, mas não do nível do Pedro, óbvio, tá, mas ele é, enfim, cara, o jogador com a característica do Pedro, tá, é um Pedro 2.0, é um Pedro B, tá, é um Pedro Reserva, é isso aí, mas bom jogador, bom jogador, tá agregando, vai agregar agora, vai ser fundamental, obviamente, assim, vai ser titular contra o Botafogo, né, domingo no Brasileirão, e se até semana que vem não tivesse recuperado nem o Pedro, nem o Gabriel, vai jogar também na Libertadores, fechou? E é isso, minha rapaziada, depois do final do jogo, o Léo Pereira foi lá, matou, né, cara, fez o segundo lá, e cara, é o que eu falei, deixaram a desejar, tinha que ter matado o jogo muito antes, e dava pra ter feito mais, porque vencer o Bolívar na altitude em La Paz é uma missão quase impossível, não é impossível, é quase impossível, e o Flamengo cheio de desfalque, com mais duas lesões agora, cara, assim, é loucura, loucura, irmão. Cara, o Dela Cruz, o Ayrton Lucas e o Gerson terminaram, assim, um jogo completamente destruído dentro de campo, eu não citei o Gerson, mas fez mais uma grande partida, cara, Fabrício Bruno também muito seguro, o Rossi seguro também, o Varela, cara, o Varela, tem que se destacar, o meu irmão, o Varela fez uma partidaça também, o Varela, tá, tem que se destacar, mas cara, dava pra ter matado esse jogo bem antes, essa é a verdade, e 2x0 é teoricamente pouco, tá, eu não tô triste, não tô puto, tá, eu tô feliz com a vitória, obviamente, é uma grande vantagem, mas pensando no futuro, pensando semana que vem, dava pra ter feito mais, porque ganhar do Bolívar lá, meu parceiro, é uma missão quase impossível, mas assim, tô feliz, tô confiante, eu acho que o Flamengo fez, assim, cara, o Flamengo não jogou mal, cara, pá, jogou mal, não, mas faltou eficiência no jogo do Flamengo, foi dominante, mas faltou acertar, tá, errou muito, tá, teve muita posse de bola, mas com muitos erros, tranquilo, então acho que esse é o ponto negativo, e claro, o Flamengo só não sofreu mais, tá, enfim, teve até 2 bolas no travessão que o Flamengo sofreu, por sorte, né, mas só não sofreu gol, só não sofreu mais, porque o Bolívar é muito ruim, meu parceiro, porque senão a gente teria rodado, tá, se a gente, mano, se o Bolívar fosse um pouquinho melhor, irmão, a gente estaria, enfim, na merda hoje, velho.